Meu nome é Rodinei Arrascaeta Santos e eu não sou clubista Sente pra mim aí os três maiores jogadores de todos os tempos Pelé, Gabigol, Pedro e Zico Não, é só três, pô Ah, então... Tire Pelé E você, tem filhos? Sim, tem um casal. O menino se chama Zico e a menina Zica Ah, é? É E aqui se chama como? Ah, aqui é Albina Ah, é? Seu personagem de desenho favorito é quem? Cebolinha Sua cor favorita? Azul Marinho Ah, e é? Ué, sabia não, é? E qual é a sua relação com os outros torcedores, pessoas que tossem pra outros times? Ah, não, tranquilo, respeito o time de todo mundo, respeito o clube de todo mundo, né? Inclusive, você tosse pra que time? Sou Vasco Ah, que louco, velho E você quer deixar algum recado para os torcedores? Respeite a opinião do próximo Não seja cubista Porque ninguém é melhor que ninguém Só o Flamengo que é o melhor de todos os outros